Olá pessoal, boa tarde! Pessoal, hoje eu vim aqui num cenário diferente pra gravar pra vocês esse vídeo. Então, hoje eu vim apresentar pra vocês um tapete de um jogo de cozinha que eu fiz, que chama Duoco. Você pode falar assim, ah, mas eu já fiz, eu sei fazer, tem um monte de videoaula no YouTube. Tem, tem um monte de videoaula no YouTube que ensina a fazer esse tapete aqui. Eu fiz dois pequeno e fiz o grande passadeira da pia. Mas o que eu vim apresentar pra vocês aqui? Tirar dúvidas de muitas artesãs sobre esse desenho do meio. Como que eu faço pra ele? Gente, eu tô, o meu cenário aqui tá meio apagado, meio ruim. Eu vou, acho que, mudar de lugar aqui, tá bom? Peraí. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, a dúvida de muitas é, quando eu publico esse tapete aqui, é como que faz pra ficar esse desenho aqui no meio, ó. Aqui é o seguinte, quando você faz o meu, o meu tapete, ele tem só cinco bloquinhos, tá? Bloquinho é isso aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui que chama bloquinho. Ele tem seis carreiras, não, cinco carreiras. Tem muitas aí no, no, no YouTube que ensina com seis bloquinho, seis carreiras antes de começar a diminuir. Eu não, eu coloco cinco, tá? Cinco bloquinho e cinco carreiras. Aí, depois, eu começo a diminuir, né? Igual o pequeno. Até aqui, tudo bem, né? Até aqui, tudo bem. Pequeno assim. Aí, o que que eu faço aqui? Pra ficar esse desenho aqui. Aqui, eu faço, né? Vou diminuindo, vou, aí eu vou acrescentando esse aqui, né? Vou preenchendo os quadradinhos. Quando chega aqui em cima, eu coloco mais duas carreiras de, de bloquinhos. Mais duas carreiras. Pra eu poder começar a diminuir, pra entrar com a outra cor. Aí, o que que eu faço aqui pra ficar esse desenho? Aí, o que que eu faço pra ele ficar nesse desenho? Vamos supor que eu fiz, né? Essas duas carreiras aqui, terminei. Aí, eu quero que ela continue essa carreira igual tá aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu corto meu fio, arremato ali, pego ele, viro o meu tapete do outro lado, e amarro ele aqui. Aqui. Amarro ele aqui, onde eu terminei aqui, ó. Onde eu terminei? Não, terminei ele aqui. Eu venho do outro lado e amarro ele aqui. Daí, eu vou fazendo isso daqui. E vou... Diminuindo. Chega aqui, né? Faço aqui. Chega aqui, eu paro aqui e vou diminuir. Vou diminuir ele pra poder fazer que com ele fique esse desenho aqui, ó. Daí, eu vou fazendo, vou diminuindo e depois eu preencho ele com o marrom igual aqui embaixo. Certo? Espero que eu tenha tirado a sua dúvida, que você tenha entendido o que eu quis dizer pra vocês. Tá? Por que que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente publica as pessoas perguntando e eu não sei falar como que eu faço. Então, tem uns que é assim, ele fica assim. O meu fica assim. Agora, tem uns que ele não fica assim. Eles ficam assim, ó. Fica aqui assim. E a pessoa não muda a coisa e ele vai continuar. Daí, ele vai ficar um desenho. Deixa eu pôr aqui no chão e vou tentar mostrar pra vocês como que eu quero dizer, como que fica os outros. Gente, nada contra, tá? Cada um. Ó, por que que a maioria fica assim? Porque elas não sabem mudar pra poder ficar daquele jeito ali. Aí, fica assim, ó. Se não muda, ele fica assim, ó. Tá bom? Aí, pra ficar naquele desenho lá e desse jeito que eu falei pra vocês. Agora, muitas vão querer saber quanto que eu gastei pra fazer esses tapetes. Ó, eu fiz dois pequenos. Eu não medi, gente, pra ver a medida, tá? Mas tem, acho que um metro e vinte, mais ou menos, esse aqui, ó. Depois eu vou medir e vou passar pra vocês a medida. Então, tem o grande, a flor. Eu cobrei cento e trinta reais pra fazer. Por quê? Eu pus só uma plique de uma flor. Essa flor aqui, eu colo ela e costuro, tá, gente? Eu não só colo, não. Eu gosto de costurar também pra ficar um trabalho bem feito. A hora que você entrega pra cliente, ela vai lavar. Não tem o perigo de sair, né? Sair o aplique que você vai colocar. Então, por isso que eu costuro. Eu só colo pra poder fixar, pra ver onde que eu vou costurar, pra ficar bem certinho. Aí, aqui eu gastei, deixa eu pôr vocês aqui perto, pra mim falar. Ó. Eu tenho aqui uma maquininha, uma... Deixa eu virar aqui. Eu tenho aqui uma balancinha. Essa balancinha aqui, eu compro ela no Avon. Por que que eu tô falando do Avon? Porque eu sou uma representante do Avon. Eu sou uma revendedora. Já faz uns... Uns quase 15 anos que eu vendo Avon. Esse, eu usei... Um desse aqui, sobrou isso aqui, ó. Isso aqui é aquela técnica, viu, gente? Que eu já gravei um vídeo aqui, tirando o cone do meio do... Do barbante. Então, tá aqui, ó. Eu ainda vou usar esse aqui, que eu vou fazer um jogo de banheiro. Que eu vou estar usando essa cor. Vai ser essa cor com pink. Vou estar usando... Aí, eu comprei uma a mais, porque aquele ali não vai dar, né? Então, é um jogo de banheiro de três peças. Então, esse barbante aqui, eu vou até pesar ele aqui pra vocês verem. Aqui, ele tem, ó... Seiscentos... Seiscentos e noventa... Seiscentos e oitenta gramas. Seiscentos e oitenta gramas, ele tem. Sobrou aqui do meu... Acho que noventa gramas sobrou. Pra fazer... Essa parte aqui, tá? Do bege. O marrom, eu usei um quilo. Sobrou isso aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Que sobrou. De um quilo. Pra fazer no tamanho do meu. Tá bom? Porque esse... Essa parte aqui, ó. Ela gasta... Ela gasta menos, né? Só que se eu... Vamos fazer um exemplo. Se eu fosse fazer o contrário aqui, ó. Se eu fosse fazer essa parte aqui. No bege. E essa parte aqui que tem o picôzinho no marrom. Não ia dar. O marrom não ia dar. Ele ia usar mais um pouquinho de um outro cone. Então, ele não ia dar. Então, só pra você saber. Tá bom? Então, o certo seria o quê? Você comprar um quilo de cada um. Pra você poder fazer esse modelo nesse tamanho. Aí, eu usei a duna, ó. Não está embolado, tá? Tá aqui dentro. Também é a técnica que eu uso de tirar o coisinho de dentro. Usei isso aqui. Sobrou isso aqui da duna. Usei o verde. Pra fazer as folhinhas de um verde que eu tinha ali. Vai pouco. Pra fazer as folhinhas. E o que mais que eu usei? Ó. A flor, pra você não souber. A flor você vai aplicar a que você quiser. Essa aqui chama flor jade. Olha que flor linda. Essa aqui eu vou usar no jogo de banheiro que eu vou fazer de três peças. Linda, né? Eu sou apaixonada por essa flor aqui. Essa aqui também é o mesmo modelo. Só que ficou menor porque eu fiz com a duna. Essa aqui eu fiz com o barroco Maxcolor. Então, ela fica um pouquinho maior. Eu gosto da duna. Como não tinha onde eu fui comprar, nessa cor aqui. Que é essa cor aqui, ela é pink, tá gente? Tá parecendo vermelho, mas não é. É pink com rosa bem clarinho. Que é a cor que eu vou fazer do jogo de banheiro. Que é pink com essa cor aqui, ó. Aí eu vou aplicar essas flores aqui. Então, são três peças. E eu tenho que fazer três flores. Então, eu fiz com o barroco. Certo? Então, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Tá? Qualquer dúvida ali, vocês podem falar no comentário. E eu... Eu usei, gente, o barbante, o fio número oito. Eu só uso pra fazer os meus tapetes, jogo de banheiro, só o número oito. Você pode usar o número seis. Tem gente que não gosta de usar o número oito. Tem gente que prefere o número seis. Você usa... Só que... Nessa medida aqui, você usar o número seis, ele vai ficar um pouco menor. Mais estreito e menor. Então, você teria que aumentar mais um pouquinho. Você pode fazer com seis bloquinho, tá? Pra aumentar. Porque o fio seis, todo mundo sabe que é mais fino. Então, ele vai... Você vai ter que aumentar um pouquinho pra ficar do tamanho do meu. Então, eu vou medir o meu aqui e já volto pra falar pra vocês. Gente, então, ficou assim, ó. O tapete grande tem um metro e quarenta, tá? Um metro e quarenta de comprimento por quarenta e seis de largura. Quarenta e seis de largura. O pequeno tem setenta centímetros de comprimento. Setenta centímetros. Por quarenta e seis também. Então, tá aí as medidas. Acho que eu já falei o preço, né? Que eu cobrei cento e trinta. E... Eu cobrei... Não cobrei muito caro isso aqui porque essa cliente, ela sempre compra as coisas de mim. Tá? Eu sempre tô fazendo as coisas pra ela. E tô fazendo também esse jogo de cozinha. E o jogo de banheiro vai ser pra ela também. Então, por isso que eu não cobrei muito. Mas esse jogo aqui, gente, vocês podem cobrar até uns cento e cinquenta, cento e sessenta reais, viu? Porque o preço dele vai tá ótimo. Porque ele é um tapete gostoso de fazer. É o que eu mais faço. Eu fiz muito, muito, muito. Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Qualquer dúvida lá, qualquer crítica construtiva, você pode tá falando lá no meu canal. Tá bom? Lá nos comentários. Então, muito obrigada e Deus abençoe a todos. Beijo pra todos.